SHUT UP AND SET DOWN Olá amigos e amigas Daqui fala Simão Pedro Então, tudo bem? Este é o meu primeiro vídeo para o meu canal do Youtube Vou falar de uma coisa MUITO séria Vocês sabem que se está a aproximar O dia dos namorados Opa! E eu sendo uma pessoa muito experiente com mulheres Opa! Vou-os dar algumas dicas a vocês rapazes Para que isto corra muito bem Opa! Não sei se vai a correr bem para mim Eu vou dar as dicas na mesma A primeira é Tomem banho Por favor Tomem banho Opa! Porque é muito mal vocês estarem a chamar o garçom Depois de um dia de trabalho e cheirar a mal o baixo dos braços Tomem banho Primeira, é fácil não é? Querem saber a segunda? Cortem as unhas Cortem as unhas por favor As unhas é uma coisa que toda a gente olha Cortem as unhas É fácil Querem saber outra? Ponham fogo para cheirar em banho Ela vai adorar Ai Simão cheiras tão bem Ai Pedro cheiras tão bem Toda a gente cheira bem com um bocadinho de fumo Por favor Cheguem de fumo Penteiem o cabelo Uma coisa muito simples que podem fazer de manhã Ai Simão estás tão linda talvez Querem saber outra? Lá vem a cara antes de ir pelo menos Se não me tomaram banho não é como é lógico Lá vem a cara antes de ir pelo menos A cara é uma coisa tão fácil que tem um negado Não é? Já está Vão lindos Podem ir namorados E uma coisa muito importante Não cozinhem Por favor Não cozinhem vai dar sempre Burrada Burrada Vocês a cozinhar para a vossa mulher Nem querem imaginar Estão habituados a comer e a comprar fora? Ah já gosto Vamos dar uma dica Conhecem o portal Comer a Beber Pesquisem Reservem lá Não pode ser que tenham um biscuitinho Eu já fiz Gostei muito Fica a dica Beijos Abraços Até ao próximo vídeo Espero que gostem Comentem Subscrevam Ponham likes Digam se querem outro vídeo ou não Não acabo já com isto aqui Tchau